Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje a gente vai testar juntinhos a nova base da Ruby Rose da linha Fuse, que é... Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram perguntando se vocês queriam que eu testasse essa base aqui no canal. Vocês votaram muito pra que eu testasse essa base. Estou aqui para testar junto com vocês esse lançamento, estou ansiosa porque todas as bases da Ruby Rose eu gosto muito. Então estou bem ansiosa pra esse lançamento. Então a gente vai ver se ela é boa mesmo, se ela cumpre com o que ela promete e se vale o investimento. Mas antes de tudo eu quero mandar beijo para três meninas que me pediram. Então a Thalita, a Mari Ferraz e para o canal Diário da Evelyn. Um beijo meninas, obrigada pelo carinho. Agora sim, bora pro vídeo. Gente, tá muito calor aqui. Pelo amor de Deus, não te amadou, não tá doendo não. Aproximei vocês aqui, coloquei num arquinho pro cabelo não ficar caindo no rosto. Gente, lembrando que eu estou com hidratante na pele e eu vou aplicar a base metade com a esponjinha e metade com o pincel Kabuki, porque eu sei que algumas pessoas preferem a aplicação com a esponja, outras preferem a aplicação com o pincel. Então eu vou fazer dos dois jeitos pra vocês verem. Ó, gente, a base é essa daqui. Achei bem bonita. Vou dar uma comparada com a antiga da Ruby Rose, a Soft Matte. Todas as bases da Ruby são de bisnaga, que pra mim eu prefiro, porque você consegue utilizar todo o produto que tá na embalagem. A cor que eu peguei é a Amêndoa 30. A marca lançou 21 cores, que eu achei muito bom, que agora as pessoas vão ter mais opções pra achar o tom. Bom, o que fala aqui na embalagem? Fala que ela é uma base líquida, efeito aveludado e a textura dela é em mousse. Aqui atrás tá falando, a base líquida Fuse Ruby Rose possui textura mousse, que proporciona uma alta cobertura e toque aveludado à pele. Sua ação corrige e melhora a aparência e a textura da pele, reduzindo imperfeições. Aqui no modo de usar tá falando, aplique a base no rosto com o auxílio de um pincel próprio ou uma esponja e espalhe até que o produto fique uniforme. Essas letrinhas são muito pequenas, eu tô forçando a minha vista que deu até um tchuk aqui. Comparando com as duas bases, elas têm as mesmas quantidades de ml, tá bom? E aqui no finalzinho tem um símbolo que eles não testam em animal, então isso é muito legal. Bom, gente, eu vou abrir aqui junto com vocês, pra vocês verem que eu não testei ainda. Tá lacrado. Vou colocar ela um pouquinho aqui na minha mão pra gente ver a textura. Nossa, saiu muito. Ela é bem cremosa, tem uma textura de mousse mesmo. Vou aplicar aqui. Aqui desse lado, com a esponjinha. Vou pegar aqui da minha mão, tá? Peguei tudo. E vou aplicar. Nossa, ela tem um cheiro perfumado. Ela tem um cheiro de... Desodorante. Eu acho que eu acertei certinho na cor. Eu vou aplicar um pouquinho mais, porque eu peguei pouca quantidade, tá? Aqui, aqui. Gente! Vamos sentir que nada aconteceu, depois eu limpo aqui. Meu Deus. Ó. Ai, o cheiro dele é bom. Vou aplicar aqui. Achei muito fácil de aplicar ela. Não sei se eu apliquei pouca quantidade, mas... Mas eu ainda consigo ver algumas manchinhas aqui da minha pele. E como ela fala que ela é alta cobertura, vou esperar um pouco pra gente aplicar uma segunda camada. Não craquelou aqui no bigode chinês. Deixa eu aproximar vocês um pouco. Enquanto a gente espera, eu vou aplicando desse lado com o pincel. Esse aqui é o pincelzinho Kabuki da Macrylan. Ele é meio chanfradinho assim. Eu não vou saber a numeração, porque ele já até apagou aqui. Gente, ó. Tentar aplicar a mesma quantidade. Gente, com o pincel, ela deu uma cobertura bem maior do que com a esponjinha, né? Porque com a esponjinha, ela suga um pouco mais de produto, isso é normal. Mas pro acabamento, a gente tem que aplicar a esponjinha, porque senão fica com aquelas linhas, né? Do pincel. Vou aplicar a minha segunda camada desse lado, quantidade menor. Agora sim, cobriu bem as manchinhas. Aqui uma camada, essas duas camadas. Vou aplicar a nossa segunda camada desse lado com o pincel. Ela recebeu a segunda camada tranquilamente, sem manchar, sem nada. Vou dar o acabamento aqui com a esponjinha. Gente, esperei secar um pouquinho. Deu uma oxidada, mas bem leve. Então, quando você for testar lá na loja, passa e espera um pouquinho oxidar pra ver se ela vai ficar no seu tom. Marcou um pouquinho aqui no bigode chinês, mas eu acho que é porque eu ainda não selei, né? Então, é mais fácil de marcar, tá bom? Gostei muito de como ela ficou na pele, porque ela deixou um vício bem bonito. Parece que tá iluminado aqui, tá vendo? Fica uma textura bem suave, parece que eu tô sem base. Tô com o papel aqui, ó. Tá sem nada. E vamos ver se ela vai transferir. Aqui é onde a gente sente que ela transfere mais, né? Que é onde a gente soa mais e tudo mais. Tudo mais. Ó, gente. Transferiu sim, viu? Não sei se vai dar pra ver. Deu pra ver? Transferiu bem aqui nessa região do nariz, que é normal a gente soa mais nessa região. Bom, gente, agora eu vou fazer um teste de água. Eu vou espirrar bastante água, como se a gente estivesse numa chuva. Pra ver se ela vai sair a cobertura dela. Vou aplicar um pouco mais aqui. Ó, tá escorrendo. Não saiu nada, gente. A base fala que ela não é a prova d'água, mas aqui, ó, ela tá escorrendo sem nada de base. Então, a gente consegue pegar uma chuva com ela. Vou pegar o outro lado do papel, que tá limpinho. E vou aplicar pra ver se ela vai sair. Bem pouquinho, gente. Ó. Não sei se vai focar. Vou esperar secar aqui agora, pra ver se ela vai perder a cobertura. Secou aqui a pele. E eu estou muito surpresa. De verdade, eu achei que ia ficar manchado, porque na hora que eu tava secando, eu vi que ficou um pouquinho manchado. Mas na hora que ela secou totalmente, ela não perdeu nenhuma cobertura. Eu tô muito chocada, gente. Tô muito feliz que eu não gastei dinheiro à tua. Minhas considerações finais. Gostei muito da textura da base. Do jeito que ela fica na pele, ela deixou um visto bonito. Não fica aquela base que fica repuxando de tão mate que é, sabe? Por ela ser essa textura mousse, ela é muito mais fácil pra espalhar. Então, eu achei bem legal. Cobertura. Achei que ela não é alta cobertura, como diz na embalagem. Eu diria que ela é uma cobertura de média pra alta. Mas assim, ela cobriu bem as minhas manchinhas. Tava com umas aqui também, então ela cobriu bem. Achei que craquelou um pouquinho aqui, mas é normal, porque eu ainda não selei a base. Craquelou um pouquinho no bigode chinês, que vocês conseguem ver, ó. Fiquei bem surpresa da gente fazer o teste de água e ela não perder a cobertura e nem manchar. Então, eu fiquei bem feliz. Eu gostei muito. Me dizem aqui nos comentários o que vocês acharam. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se ainda não é inscrito no canal, já se inscreva aqui embaixo. Se você ainda não deu like, deixa o seu like. Um super beijo e até o próximo vídeo.